Olá, YouTubetes! O vídeo de hoje é sobre o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Muitos alunos me pediam para explicar um pouquinho sobre o que é o ENEM, sobre esse assunto. E eu sempre adiando e não dava tempo de fazer o vídeo. Então, assim, galera, o ENEM foi criado em 2004. Eu fui até a primeira turma a participar do ENEM, na época eu estava no Ensino Médio, no terceiro ano, né? E ele é uma prova. Naquela época, se não me falha a memória, eram 60 questões e uma redação. E nós recebemos uma carta falando que nós iríamos participar de uma prova, que concorria a uma bolsa de estudos numa faculdade. Então, naquela época, não deu nem para se preparar muito, porque não tinha simulados, afinal, não teve prova anteriormente. E nós não sabíamos o que ia cair, não sabia nada. E, realmente, a prova foi muito difícil. Eu sempre estudei escola pública, então era um conteúdo ali que, muitas vezes, eu não tinha aprendido ainda, que eu desconhecia. Então, foi bem complicado. E, conforme o tempo foi passando, essa prova foi se modificando. Foi aumentando o número de questões e eles abriram, né, a oportunidade de escolas particulares participarem também. Ou até mesmo alunos do segundo ano do Ensino Médio para poder treinarem. Bom, galera, o ENEM 2017 veio com algumas modificações, tá? As inscrições foram realizadas do dia 8 ao dia 19 de maio. Então, quem fez, fez. Quem não fez, fica agora para a próxima, né? Você faz pela internet a inscrição. Quem é aluno de escola pública, né, estadual, municipal, essas coisas, não paga a inscrição. É isento. Quem é aluno de escola particular, pagou R$ 82,00 da inscrição. Em outubro, né, vai sair uma confirmação no seu e-mail. Então, eles vão estar mandando para vocês. Quem não colocou o e-mail, ou não lembra, sem essas coisas, pode estar entrando no site do ENEM. Lá, eles pedem para você colocar o número da inscrição, tudo bonitinho. E eles vão confirmar se realmente foi realizada com sucesso, se não foi, tá? Muitos que tiveram que pagar a taxa só após o pagamento, eles, né, eles colocam lá que foi feita a inscrição, foi realizada com sucesso, tá bom? E este ano, o ENEM será em dois domingos, no dia 5 e no dia 12 de novembro, tá? Eles resolveram fazer semanas diferentes, por quê? Até o ano passado, era no sábado e no domingo. O pessoal achava que era muito puxado. São muitas questões, afinal, são quatro provas contendo 45 questões cada. No primeiro dia, que é dia 5 de novembro, se eu não me engano, são 90 questões e redação, tá? No segundo dia, dia 12, as outras 90 questões, né? Nele vai cair todas as disciplinas. Português, matemática, história, geografia, química, física, assim vai. Alunos do segundo ano, agora, podem fazer o ENEM, mas só para treinar, tá bom? Então, teve até alguns anos atrás aí, vários comentários, que o aluno do segundo ano do ensino médio, se realizasse a prova do ENEM e fosse muito bem, tivesse uma nota muito alta, conseguiria, né, obter o diploma do terceiro ano e não precisava fazer o terceiro ano do ensino médio. Isso eles, na época, alguns pais entraram com recurso, porque o filho teve uma nota muito alta e tudo mais. Eu não conheço ninguém que conseguiu o diploma, eu ouvi falar também, são boatos, né? A gente não sabe realmente se aconteceu. Mas, esse ano, lá no site do ENEM, eles colocaram, deixaram bem claro, né, que alunos do segundo ano do ensino médio podem realizar a prova apenas, né, no caso, para treinarem, que não vai ter esse negócio do diploma, não, tá bom? Então, eles já estão deixando bem claro para a pessoa não ter que entrar com recurso depois. E os alunos do terceiro ano, aqueles que tiveram uma nota ótima, né, bem elevada, conseguirem aí, porque, na verdade, você não pode zerar na redação, não pode deixar ela em branco, no máximo, 30 linhas da redação, são temas da atualidade, eles escolhem um tema lá para você, né, poder, no caso, fazer a sua redação, tudo bonitinho, dar a sua opinião ali. Segue aí algumas dicas, galera. Tente se atualizar o máximo. Leia jornal, ou assista ao jornal, leia revistas, né, se informar o que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque redação, eles pegam sempre um assunto que esteve em alta, ou está em alta, para você poder estar elaborando, colocando a sua opinião. Então, leia bastante, para você, na hora, não ter que ficar enchendo linguiça, né, ficar, meu Deus, o que eu vou escrever? Você não pode zerar numa redação. Chegue no local da prova antes do horário, galera. Se você não conhece o local, vai um dia antes, uma semana antes, pede para alguém te levar, vai lá fazer um passeio, dá uma olhada onde é, porque muitas vezes acontece de ser numa faculdade e ela tem dois prédios, vai. Um prédio desse lado da rua e um prédio do outro lado. Aí aconteceu de você entrar no prédio errado. Ai, meu Deus do céu, não é aqui? Até você chegar no outro, pode chegar lá, o portão está fechado, e aí acontece aquela muvuca toda. Então, tenta ir um pouco mais cedo, chega lá no local, dá aquela olhada. Não quer entrar antes, tudo bem, eles vão abrir o portão no horário certinho lá, para você poder encontrar a sua sala, ou você pode ficar lá fora, vai ao banheiro, leva uma garrafinha de água, um chocolate, uma barra, um chiclete, é bom, né? Então, assim, leia as questões com atenção, tá? Tente fazer o máximo, né? O melhor de si, fique calmo, não fique nervoso, fique pensando assim, se não der certo, ano que vem eu tento. Tem outras bolsas também, tá? Porque se você ficar pensando, ai, meu Deus, tem que ser esse ano, você acaba ficando muito nervoso, não consegue fazer a prova, e aí vai dar tudo errado, tá? Fique tranquilo, leia com atenção, faça aquela que você sabe, a que você não sabe, você pula, deixa pra chutar no final, e assim vai. Esse ano as provas vão vir também com o nome de vocês. Até o ano passado, tinha as cores, né? Que tem a prova rosa, azul, a branca, assim vai. E não vinha o seu nome, você que tinha que colocar. Este ano, lá no site, eles estão comentando que vai vir com o seu nome. Então, provavelmente, vai acontecer o seguinte, eu já fiz concursos que a prova tinha o meu nome, e na carteira também. Então, você não vai poder sentar em qualquer lugar. Os concursos que eu fiz, tinha a fileira certa lá com os nomes, aí a moça falava, ó, você vai sentar na terceira carteira da segunda fileira. Aí eu ia lá, sentava, tava o meu nome bonitinho, ela me entregava a prova. Pode acontecer isso, tá? E outra coisa, celular. O ano passado foi, comentaram bastante, né? Que o pessoal tava querendo usar o celular. Então, toma cuidado, não pode, é proibido. Ah, mas não posso nem olhar a hora. Não, não pode olhar a hora, tá? Uma outra dica, tá? Na internet tem vários simulados da prova. Então, pegue lá pra você dar uma estudada, pra poder ir treinando, né? E o Avon, a revistinha do Avon, não é sempre que vem. Mas tem campanha que sim, tem campanha que não. Vem uns livrinhos do Enem, com as disciplinas. Um livrinho de matemática, física, biologia, química, outro é português, história, geografia. E aí custa 10 reais, gente. É um livrinho fininho, super gostoso de ler. Ele vem com resumos e as questões. E no final tem um simulado. Então, é bem legal. Se eu não me engano, na banca de jornal também vende. Então, é bem interessante, né? Pra quem quiser dar uma estudada aí. E sempre tá pesquisando, galera. Às vezes cai aquele conteúdo que você não aprendeu na escola. Na verdade, o professor, ele tá ali, né? Como uma ferramenta pra você tirar dúvidas. Então, gente, não fica esperando que ele vá passar tudo, porque às vezes não dá tempo. Você tem que pesquisar, tem que correr atrás. Vai olhar o que cai, pega os simulados, dá uma olhada. Vê lá no edital do Enem. Olhou bonitinho. Ah, eu vou pegar um conteúdo que o professor ainda não tá passando. Depois vai lá no professor. Pô, isso aqui, como é que faz? Esse aqui o senhor não ensinou ainda? Dá pro senhor me explicar pra prova? Ele tá ali pra te ajudar, pra tirar as suas dúvidas. Na internet tem vários vídeos, né? Que é vídeo aula de professores ensinando, dando até dicas. Nesses cursinhos. Cursinho também é bem legal fazer. Se você não tem condições de pagar um caro, tem cursinhos gratuitos, tem cursinhos mais em conta. Então, vão lá atrás, gente. Corre atrás, porque vale a pena você conseguir uma bolsa na faculdade. Então, terminou a prova do Enem, que é no dia 5 e no dia 12. Fez a prova. E agora? Agora você vai aguardar a correção dessa prova. E aí você vai poder participar de um programa chamado ProUni, tá? Esse programa acontece o quê? Até eles avisam na televisão. Gente, abriu inscrição para o ProUni. Porque sempre vocês estão em férias, que é mês de dezembro e janeiro, né? Então, assim. Você vai entrar no site do ProUni e vai colocar a sua nota do Enem lá. O número da inscrição do Enem. Lá vai aparecer, você já sabe quanto que tirou de redação, quanto que tirou das questões que você acertou e tudo mais. Você só, para participar do ProUni, você só não pode ter zerado na redação. Tá? Tem que ter uma nota lá bonitinha. Me inscrevi no ProUni. Vai aparecer as opções de faculdades particulares que tem bolsa do ProUni. Então, quem realiza a prova do Enem e vai muito bem, pode participar desse programa, que é o ProUni, né? Que te dá uma bolsa numa faculdade. Essa bolsa, ela pode ser de 100%, você não vai pagar nada. 50% o governo paga e 50% é a faculdade. Ou ela pode ser de 50% para quem estudou escola particular. Metade da faculdade é paga pelo governo e a outra metade pela pessoa, né? Pelo aluno. Então, você pode colocar as opções lá bonitinho. Se a sua nota foi bem alta, você pode colocar 100%. Agora, tem alunos de escola pública que às vezes não foi muito bem. Aí coloca só 50% para tentar, né? Pelo menos metade da faculdade aí de graça. Você vai colocar as opções e as faculdades. Ah, eu quero Medicina na Uninove ou Engenharia na Unip. Você vai colocar as opções. Uma dica. Não tenda colocar aquelas faculdades mais tops, não, porque vai ter muitos concorrentes. Coloca uma faculdade mais assim, né? Porque o importante, galera, é você conseguir a bolsa, fazer a faculdade. Às vezes você fala assim, ah, mas o meu diploma não é da melhor faculdade particular que tem. Mas quem faz a escola é o aluno. Se você se dedicar, eu tenho certeza que será um ótimo profissional. E aí teve a primeira chamada. Não passou na primeira chamada? O ProUni tem a segunda chamada. Na segunda chamada, eu não sei agora, este ano, né? Até o ano passado, se tinha as opções de você mudar os cursos. Na minha época, tinha. Vocês, no caso, vão ter segunda opção, segunda chamada que eles falam, segunda chance, tá? Então, fiquem tranquilos que, às vezes, não dá na primeira, dá na segunda. Você foi selecionado, conseguiu. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir lá na faculdade, se apresentar e levar um monte de documentos que eles pedem. Pra conseguir a bolsa do ProUni. A sua nota do Enem, né? No caso. Foi boa. O curso que você escolheu, às vezes, não era muito concorrido, porque eles vão olhar. Todos que escolheram aquele curso. Quem teve a nota mais alta pra poder pegar a vaga. Você conseguiu. Foi sua nota. Você que foi selecionado. Eles vão avaliar se a sua renda familiar está de acordo com o programa. Tá, galera? A sua renda familiar não pode passar de um salário mínimo e meio. Então, você vai fazer o quê? Vai somar a renda de todo mundo que mora com você. Sua mãe, seu pai. Quanto que seu pai ganha? Quanto que sua mãe ganha? Aí tem meu irmão que trabalha também. Não pode mentir. Vai ter que falar dele. Ah, ele trabalha e ganha tanto. Vai somar de todo mundo. São quatro pessoas? Divide pra quatro. O salário de todos da casa vai dividir pra quatro pessoas. Ah, são dois trabalhos. E são seis pessoas na casa. Então, você vai pegar o salário das duas pessoas, somar e dividir pra seis pessoas. Se der até um salário mínimo e meio, você consegue a bolsa. Se passar de um salário mínimo e meio, aí você não consegue a bolsa de 100%. Pode tentar a de 50%. A de 50% não pode passar de três salários mínimos por pessoa, tá? Então, você vai olhar lá bonitinho, somou de todo mundo, vai dividir de novo. Deu mais de três salários mínimos pra cada pessoa da casa, então você não vai conseguir a bolsa de 50% também, tá? Então, tem esses porém. A bolsa, ela é realmente pra quem não tem condições de pagar. Eu lembro que a Gabi, a minha irmã, ela conseguiu a bolsa do Enem no curso que ela queria, que era gestão e equinocultura lá em Sorocaba. Nós moramos em São Paulo. E na época, nós levamos toda a documentação, somou os salários, dividiu tudo e passou um pouquinho. Se eu não me engano, passou uns 200 reais e tal. Aí, eles falaram que ela não ia conseguir a bolsa. Feito isso, não consegui. Ai, meu Deus, eu já fiz a inscrição, levei os documentos, minha renda passou. Perdi a bolsa. Vou tentar o ano que vem? Você pode tentar outras bolsas. Eu consegui bolsa depois em quê? Em matemática. A bolsa que eu fiz foi a bolsa da Escola da Família, o programa Bolsa Universidade, tá? Ele também é do governo. Na época, eu me inscrevi para o programa, mas você já tem que estar matriculado numa faculdade. E na época, eu tinha pedagogia e matemática. Como eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei de trabalhar com o público e tudo mais, eu tentei matemática, porque a minha mãe é formada em matemática. Aí, eu pensei, se eu tiver alguma dificuldade, ela vai me ajudar. Então, eu tentei a bolsa do Escola da Família, me inscrevi no programa. Eu paguei dois meses de faculdade e já fui selecionada. Então, para o programa Escola da Família, ainda existe? Existe. Diminuiu bem o número de escolas, mas para você se inscrever nele. Você não pode ter outra faculdade, tá? Tem que ser a sua primeira faculdade. Você tem que ter disponibilidade aos sábados e domingos. Por quê? Esse programa, é aquele mesmo esquema. 50% a faculdade paga, 50% é o governo. Então, você vai ganhar uma bolsa de 100%. Só que, sábado e domingo, você vai ter que trabalhar numa escola. Dando curso, às vezes, na área da saúde, na área da esporte, lazer, cultura, tá? Eles me pagaram a faculdade inteira e você acaba trabalhando para o governo, né? Para poder estar pagando isso. Então, não é totalmente de graça. Você trabalha aos sábados e domingos dando cursos. Olhando as crianças, brincando com elas para não se machucar. Não pode ter faltas e tudo mais, né? Então, tem essa bolsa também. Aí, você pode estar entrando no site do programa. Joga na internet. Programa Escola da Família. Que é uma opção de bolsa. Mas, já tem que estar matriculado. Ter pago, no caso, pelo menos uma ou duas mensalidades da faculdade, tá? Depois, você faz a inscrição e espera ser selecionada. Assim que você for selecionado, você já não paga mais a faculdade até o final. Agora, as duas bolsas, tanto o ProUni quanto o Escola da Família, eles vão estar sempre olhando as suas notas. Você não pode ter nota muito baixa. Você tem que se esforçar. Não pode pegar DP. Que é quando você faz a prova. Não foi bem. Fiz uma recuperação. Também não foi bem. Vou ter que pagar uma DP, né? Que é quando você não passa naquela prova, não passa naquela disciplina. Então, algumas bolsas têm essa exigência. Você não pode pegar DP. Então, tem que estudar. Não é só, ah, eu consegui a bolsa, agora vou levando, vou deixando, não paga a faculdade mesmo. Não, não é assim. Tem que se esforçar e estudar. Tá, galera? Então, tem essas duas bolsas que vocês podem estar tentando. Tem outras. Tem. Só que as outras, você vai acabar tendo que pagar. Tem algumas de empréstimo. Eles pagam a faculdade pra você, mas depois você vai ter que pagar pra eles. Tem juros. Então, muitas vezes sai muito mais caro. Tem que tomar cuidado, tá? Agora, gratuita, que eu conheço, que não é de escola pública, tá? Porque nós temos faculdades públicas. A USP, Unicamp, Unesp, Unifesp, que é federal, né? Nós temos algumas faculdades que você pode estar tentando vestibular delas. Não é fácil também. É difícil. Mas você pode estar tentando vestibular delas e conseguindo uma bolsa também de 100%. Você não paga nada. Agora, o ProUni e essa do Escola da Família são faculdades particulares. Então, é Uninove, Unip, Mackenzie, PUC. Essas faculdades que você, no caso, teria que pagar. E essas duas são bolsas que te ajudam a não pagar a faculdade. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, escrevam aí, tá? Boa sorte no vestibular, né? Pra quem for tentar o vestibular. Pra quem não for fazer o vestibular este ano, é bom assistir o vídeo pra ir se preparando psicologicamente. E estudar bastante, porque essas provas não são fáceis. Tem pegadinha. Tem que ler com atenção. Às vezes, uma palavra muda o resultado. Então, tem que estar preparado, tá, galera? Eu desejo uma boa sorte a todos vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!